Vocês que é fã de uma musiquinha aí, que adora sair ouvindo música e não quer levar o celular pra rua, esse MP3 aqui vai ser top, ainda mais que é o MP3 mais barato que eu consegui achar, né? Então, é bom e barato, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar, tá? Como que é a altura do som, o rádio, como funciona, como conectar no Bluetooth, vai ser um pouquinho grande o vídeo, mas vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês. O que fica faltando, você deixa no comentário que depois eu trago aqui pra vocês, tá bom? Aqui atrás, isso aqui é um cartão de memória, tá? Ó, ele vem com cartão de memória, mas aqui no caso a gente usou o nosso mesmo cartão de memória, tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é de 16GB, tá? Cabe música pra caramba. Você vai colocar... Quando você for colocar música no cartão de memória, você vai usar um adaptadorzinho desse aqui, tá? Você coloca um cartão de memória, né, aqui dentro e você vai conectar no computador e aí você vai transferir suas músicas pra cá. E aí depois você vai colocar o cartão de memória aqui, tá? Pra você poder ouvir suas músicas. É sempre bom fazer com ele desligado, tá, gente? Não com ele ligado assim, não, tá bom? Outra coisa, aqui é o botão de reset, tá? Você enfia um palito aqui se você quiser resetar ele. Mas o que? Aqui é pra carregar. Você vê um cabinho USB, esse cabinho aqui, ó. Você vai colocar aqui, né, e vai colocar ele pra carregar com a sua tomada. E... Mas o que? Aqui é pra fone de ouvido. Você vai colocar o fone de ouvido aqui. E o fone de ouvido, além de ser fone de ouvido, ele também vai servir de antena pro rádio, tá? Mas o que? E aqui é onde saiu o som. A gente vai ver se o som é bom, se não é, tá? Vamos ver tudo aqui, tá? Ó, passando pro lado, você vai ver que fica amarelo onde eu tô passando, tá? Ó, aqui no caso é a música, onde você vai apertar pra tocar música. Aqui é pra ver vídeo. Aqui é pra gravação. Você vai gravar com o seu... É... Tipo assim, você... Tipo, igual como você tá gravando áudio no celular, é um gravador, tá? Você vai gravar aqui, rádio FM, ó, livro digital, imagens, dicionário, configuração e pasta, tá bom? Então, aqui, primeiro vamos na música. Você vai clicar na música aqui, ó. Aí, pra descer, gente, ele é o contrário, tá? Pra descer, você vai ter que apertar assim, ó, descendo, ó, pro lado. Pra subir, pro outro lado, tá vendo? Pra voltar, vamos supor que você quer sair dessa tela. Você vai apertar aqui, pra voltar, entendeu? Vamos ouvir o som, vamos ver a potência do MP3, se ele é bom ou não, tá? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, todas, no caso, que são todas as músicas. Agora a gente vai clicar aqui, a gente vai descer. Vamos ver aqui, ó, é... John Lennon, vamos botar essa música do John Lennon. Ó, aqui para, no meio para, tá? E no meio continua. Eu não vou poder continuar muito com a música assim, não, por causa dos direitos autorais, tá? Então, tem que só dar um playzinho e parar rápido. Tá vendo que aqui em cima, onde tá escrito 8, de 8 a 92? 8 é a música que tá, que a gente tá na 8. E 92 é a quantidade de música que tem aqui, ó. Aí a gente vai botar, ó, 9, 10, ó. Tá vendo? Aí aqui a gente para. Se você clicar pra cima, você pode ir descendo aqui, ó, reprodução, reprodução de velocidade, que é onde você pode controlar a velocidade, ó. Se é no 1, no 2, como a música vai tocar, se ela vai tocar rápido. Calma aí, vem reprodução. Aí aqui, ó, eu posso aumentar a velocidade dela, tá? Vou botar na velocidade 7, só pra vocês verem. Vamos voltar aqui, vamos botar. Ó. Tá vendo? Tá muito rápido. Tá muito rápido. É que vocês não estão ouvindo muito, porque tá muito baixo. Mas peraí que eu vou aumentar. Pra aumentar é assim. Ó, apertou. Aqui aumenta. Ó. E aqui diminui. Mas tem que ser rápido, porque senão some, tá, gente? Ó. Apertou. Pra cá aumenta. E pra cá diminui, tá bom? Agora vamos botar a música aqui pra tocar. Vamos dar. Ó. Esse é o volume máximo, tá? Tá? Ah, porque tava abafado aqui, né? Mas olha só. Ó. É, meu papo, eu sempre aconselho, viu? Tá vendo? Esse é o volume da música aqui, tá? Aqui, onde tem o coração e os favoritos, salvar a música no favorito. Onde tem a setinha, assim, que é pra ela ficar, a música ficar repetindo. E esse A aqui, eu não sei o que que é, nem o X. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui. Ó. Aqui, é se você quisesse repetir, ó. Repetir a reprodução. Ó. Aleatória. Repetir tudo. Ia ficar repetindo tudo. Terminou a música, ia repetir de novo. Aleatória. Vai repetir qualquer música. Circulação em U. Tá vendo? Circulação em S. Aí, aqui, é todas as configuraçõezinhas, tá? Aí, aqui, opções de favoritos. Ó, vamos clicar aqui. Ó. Um, repetir uma vez, duas vezes, tá? Ó. Equalizador. Aqui, é o negócio pra você mexer no som da música, tá bom? Aí, tá. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Calma aí, não. Vamos voltar. Vamos sair da parte da música. Ó. Artista. Você consegue ver. Digitalizar ficheiro. Ele já tá atualizando, ó. Barão Vermelho. Tá o nome das pessoas, entendeu? Que cantam a música. O nome do artista. Aí, aqui, aparece o álbum. Que eu saí. Calma aí. Aqui, aparece um álbum. Desartista. Calma aí. Que é por aqui. Pra subir aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Aí, vamos lá. Vamos sair e voltar. Meus favoritos. Que é onde você pode colocar a música que você quiser no favorito. Mas, não tem nada no favorito. Atualizar a lista. E aí, acabou. Aí, tá. Aqui foi a parte da música. Agora, a gente vai pro lado, né? Que é pra... A gente ver a parte da música. Do vídeo. Vídeo não tem nada, tá, gente? Ó. Vídeo não tem nada. Porque eu não botei vídeo nenhum. Porque vídeo... Não tem muita graça do MP4, né? Aqui, não. A imagem é horrível, né, gente? A imagem não é boa. Ó. Gravação. Aí, aqui, no caso, a gente pode gravar. Vamos. Ó. Iniciar a gravação. A gente pode botar aqui, ó. É... Vamos lá. Olá. Calma aí. Deixa eu tirar aqui. Eita. Olá. Fazendo um teste aqui pro YouTube. Pra gente ver como é que fica a gravação. Se ela não ficar... Se ela vai ficar boa, né? Vamos ver. Tá bom? Tchau, tchau. Pronto. Tá vendo? Agora vamos sair daqui. A gra... É... Gravar a gravação? Sim. Pronto. Vamos aqui na gravação de novo, tá? Gravação. Agora vamos em biblioteca. E a gente vai ver a nossa gravação que a gente fez, tá? Essa daqui já era uma gravação que já tinha aqui. Mas a nossa gravação que a gente fez foi essa daqui, ó. Olá. Olá. Fazendo um teste aqui pro YouTube. Pra gente ver como é que fica a gravação. Se ela vai ficar boa, né? Vamos ver. Bom. Tchau, tchau. Viu? Então é assim, gente. Ficou assim a nossa gravação, tá? Eu até achei que o som ficou nítido. Ficou bom, tá? Pra ver a gravação é aqui mesmo, tá? Onde vocês viram, tá? Biblioteca. Aí tá, registro. A qualidade. Aqui a gente pode botar a qualidade normal. Ó. Qualidade de voz. Aí você pode mexer aqui, tá? É simples, gente. Não tem mistério, ó. Tudo muito simples. Ó, botei em qualidade de voz. Vou botar em qualidade de voz alta, tá? Pra ficar bem boa. Na hora da gravação. A gravação foi aqui. Agora vamos testar o rádio, tá, gente? Ó. O rádio. Ó. O rádio, se você não colocar a antena, que a nossa antena vai ser o fone de ouvido, tá? Se você não colocar a antena, não vai funcionar. Tá vendo? É que você pode ir passando. Calma aí. Frequência. Ó. Calma aí, gente. Só vou poder sair esse barulho aqui. Ó. Aí, no caso, se vocês quiserem... Calma aí que eu vou abaixar. Calma aí. Já tá no máximo. Eu vou abaixar aqui. Pronto. Pré-definições. Estação. Vamos lá. Clicamos em estação. Aí aqui tá, ó. 99. Ó. As rádios, tá? Ó. Tá vendo? Aí você pode escolher a rádio que você quer. Apagar essa aqui, não. Vou, já vou... Não. Não vou apagar, não. Aqui já são as rádios que já foram achadas, tá? Que já estão aqui gravadas. Aqui, gente, em pesquisa automática, você vai clicar e ele vai procurar sozinho as rádios, tá? Ó. Tá vendo? Ele vai fazendo a varredura pra encontrar as rádios que tá pegando sozinho. Vai fazer a sintonia, né? Aí ele já vai gravando, tá bom? Aí tá. Vamos sair daqui que eu não vou esperar acabar, não. Na parte do livro, é pra você colocar um livro aqui pra você ir lendo, mas eu acho que é difícil você ler com uma letrinha tão pequenininha, num quadradinho tão pequeno desse. Verdade seja dita, né, gente? Que é complicado você ler com uma letrinha pequena, então, pra livro, pra ler livro, eu já não aconselho não, tá? Aí aqui não tem nada, né? No livro, ó. E-book. Nada, não tem nada no e-book. Imagens. Vamos ver as imagens. Não foi detectada nada no ficheiro, porque não tem nenhuma foto aqui, tá? Aí aqui, dicionário. Também não tem nada no dicionário. Aí aqui, configurações. Ó. Aí aqui, ó. Bluetooth. Chegamos na parte de fone de ouvido, tá, gente? Por exemplo. Eu tenho meu fone de ouvido aqui, tá? E ele já tá no modo de pareamento. Assim que ele fica com essa luzinha aqui acesa, ele já entra no modo de pareamento. Então, eu vou clicar aqui em Bluetooth. Vou ligar o Bluetooth, tá? Já liguei o Bluetooth. E aí, ó. Ele já, ó. F9, a ligação. Já fez a ligação do meu fone de ouvido. Mas é porque eu já estava usando ele antes, tá? Aqui. Mas, se você quiser saber, você vai ligar o seu fone de ouvido. Aí vamos supor que não conectou. Aí o que você vai fazer? Você vai descer aqui, ó. Dispositivos, ó. Dispositivo emparelhado. Aí você vai descer aqui, ó. Tá vendo que já tem uma lista de dispositivos aqui que ele já emparelhou, que ele já achou. Tá vendo, ó. Desligado. Tá vendo que o meu Bluetooth tá branco, tá? Ele tá piscando branco. Aí aqui, desligado. Eu tenho 3F9, que é 3 fone de ouvido, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou... Aqui, ó. Eu já tentei conectar o meu celular aqui, mas o meu celular não conectou, tá, gente? Ó. Tá vendo que aqui tá escrito desligado? Eu vou clicar no meu F9, no outro fone de ouvido, tá? Vou clicar em ligar. E aqui tem que ficar azul, ó. Ligado. Viu? Ficou azul e emparelhou. Aí aqui, eu já posso sair daqui, ó. Que ele já tá escutando, já tá conectado. Vou botar uma música aqui. Vamos botar essa aqui da KCAL. Agora, eu vou aumentar pra poder a gente ver... Calma aí. Aqui. Ó. Já não sai mais a música aqui, tá vendo? Tá saindo no meu fone de ouvido, ó. Ó. Tá vendo? Aí tá. Você quer agora desconectar, né? Você quer desconectar o seu fone de ouvido. Você vai vir aqui, vai voltar, né? Aí a gente tava no Bluetooth. Cadê o Bluetooth? Onde tá o Bluetooth? Vamos procurar. Aqui em configurações. Bluetooth. Aí aqui, você pode pegar aqui, ó. Opa. Bluetooth, né? Clicamos em Bluetooth. Vamos pro lado. Ou você pode desligar aqui. Que se você apertar o meio aqui, ó. Ele desliga. Mas eu quero te ensinar de uma outra forma também. Você vai vir aqui, ó. Dispositivos. Ó. Emparelhados. Aí você vai ver qual que tá ligado, ó. Desligado. 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 E ligado. Tá vendo? Vamos clicar aqui, ó. Desligar. Calma aí. Ligado. Vamos clicar em desligar. Pronto. Desligamos o nosso Bluetooth. Pode ver que ele ficou branco, tá? Aí não tem mais nada aqui. Conectado no meu Bluetooth. Agora, eu vou... Vou clicar aqui pra gente ver o que que tem aqui. Deixa eu ver que eu não tô enxergando. Ah, tá. Aqui, gente. Vamos supor. O meu fone de ouvido, ele tá ligado, né? Aí você não tá vendo o seu fone de ouvido na lista. Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Que ele vai fazer uma varredura. Ele vai começar a procurar os fones de ouvido que estão disponíveis. Entendeu? Aqui ele tá procurando, ó. Tá? Ó. É isso que ele tá fazendo. Deixa eu pedir pra minha Alexa ligar o Bluetooth dela, pra ver se ele vai achar. Alexa, ligar Bluetooth. Pesquisando. Vamos aí, vamos ver. Vamos botar pra pesquisar de novo, porque parou. Tem que tá girando assim, ó. Vamos ver se ela vai achar. Alguma coisa. Bom. Parou já? Nem sei. O certo era aparecer aqui, né, gente? Mas eu acho que não aparece nada aqui, não. Porque se tivesse aparecendo... É... Eu acho que também é porque meu fone de ouvido já tá conectado. Por isso... Já tá lá na lista. Então, por isso que não tá aparecendo. Mas... Vamos ver aqui. Dispositivos. Ó. Calma aí. Aqui. Dispositivos. Vamos ver se achou minha Alexa aqui. BT. Eu não vejo nada para conectar. Tá bom. Confira o dispositivo que você quer usar e certifique-se de que o Bluetooth está ativado. Ele não achou, não. Alexa, parar. Tá vendo? Não achou a minha Alexa, tá? É porque ele só conecta mesmo o fone de ouvido, tá bom, gente? Agora que a gente já terminou, que não tem mais nada pra fazer, a gente vai desligar o nosso Bluetooth, tá? Clicou no meio, saiu, viu? Agora aqui, despertador. Aqui você vai programar despertador. Você pode ligar aqui e botar ele. Vamos supor que você tá na rua, precisa ter um tempo pra voltar pra casa. Aí você ligou ali o despertador, já aparece aqui o sinal do relógio. Aí você vem aqui, ó. Aí você vai botar o horário do alarme. Por exemplo. São agora 4 e 37. Vamos lá, calma aí. Calma aí, vamos lá. 4 e 37. Calma aí, vamos pra cá. 4. Não, 4. Agora pra mudar, a gente aperta pra cima, viu? Agora vamos procurar um 37. Vamos lá. Já passou muito tempo, né? Calma aí, vamos botar em 38. Não, 39. 39, pra poder ele despertar em 39, tá? Aqui é a hora e aqui é os minutos, tá bom? Vamos botar. Pronto. Já foi, já botamos. Agora aqui, o que que é isso? Aí aqui, ó. Se é só hoje, no tempo único, todos os dias ou dias úteis? Aí aqui você vai escolher. Eu botei no único, que é só hoje. Todos os dias você colocaria aqui. E seria todos os dias. E dias úteis, você colocaria aqui. Mas, a gente só vai colocar agora. Pera aí, calma aí. Vamos lá. Pra cima. Pronto. Aí deixa aqui que ele vai tocar, tá? 4 e 39. É, aqui, língua. Vamos ver aqui. Aqui são os... As línguas que tem, tá, gente? Ó, espanhol, italiano, nananã. Aqui, em configuração, que se você quiser botar em inglês, você vai ficar à vontade. É só apertar o meio que vai, tá? Aqui, hora. Ó, pra você ajustar o relógio. Se você quiser se ajustar, tá? Ó. Ó, calma aí, que eu tenho que olhar assim, porque ele reflete a luz, gente. Eu tenho que levantar pra me ver. Definir a data. Aí você pode mexer aqui, ó. Ano, mês e dia. Se tiver errado aqui, tá? E você bota aqui, tá? Aí, aqui. Definir hora. Pra você ajustar o relógio. A hora, os minutos e os segundos, tá? Vamos ver. Brilho. Você pode mexer aqui no brilho do relógio, do coisa, como você quer, tá? Ó. Acho que tava em 40, né? Ou 50. Tá? Aqui é o brilho. Configurações. Aí, deixa eu ver aqui. É sempre ligado. Tá? Não sei o que que é isso. Configuração do ecrã. Também não sei o que que é isso, não. Protetor de ecrã. Não sei. Tempo de protetor. Ah, que aqui é o tempo que ele fica com a luz apagada. Acho que é isso. Segundos, tá vendo? Que é o tempo que fica com a luz acesa. Pra você mexer nele. Aí, ele vai e apaga quando você... Você bota aqui os minutos que você quer. Bom, mas o quê? Deixa eu ver o que que é isso. Ligamento sem carga. Definir tempo. Isso aqui eu também não sei o que que é. Eu vou deixar pra próxima. Informações. Ah, aqui é a informação do dispositivo, ó. Informações sobre. Não, não dá pra mexer em nada. É só aqui falando que é IP3-2.0.36. Que é o MP3, tá? Aí, aqui. Mais o quê? Ah, a quantidade do armazenamento, tá, gente? Capacidade total. 4, que é 14. Acho que era 14 gigas, né? 14 é alguma coisa, ó. Aí, aqui mostra quanto que você tem. A capacidade restante que falta, tá? Não dá pra mexer mais, mas tudo bem. E é isso. Quanto que você tem? Deixa eu ver o que que é isso. Ah, aqui é restaurar as configurações padrões de fábrica. Claro que não. Senão aqui vai apagar tudo, entendeu? Aqui, é por exemplo, é igual quando você restaura o celular. Vamos supor que você quer redefinir ele de fábrica. Como ele chegou pra você. Como é zerado. Aí, você vai clicar aqui, ó. Em configuração de fábrica. E ele vai vir zerado. Você aperta aqui sim e ele vai zerar, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Então, aqui, ó. Vamos ver que isso aqui. Lista de reprodução. Deixa eu ver aqui. Atualizar a lista de reprodução. Não, não, não preciso. Tá ótimo. Pronto. Acabou. Gente, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma coisa que eu não deixei, que eu não passei aí pra vocês. Vocês deixem aí nos comentários. Colocar a música aqui. É só você pegar o cartão de memória, como eu te mostrei. Colocar no pendrive. E colocar no computador. E copiar as músicas pra lá. Pro cartãozinho. Pronto. Aí você vai tá com a sua musiquinha prontinha pra conectar aqui. Tá bom? Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar esse MP3 aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!